Música Femmino kundogo lá, haidara e nana ululabão, iê Femmino kumbila lá, haidara e nana ululabão, iê Iê sirabão, iê, batita ulode, iê sirabão, iê, rala e tum tum Música Música Penel wollte lá, haidara e lala ulule, iê sirbão, iê Saidi Mbani dee siraba, furu keu boi an tchogoya, iyo kuma fã ui Mbani dee siraba, roloba boi an tchogoya, iyo sirafa na bó Mbani dee siraba, radita o calan tchogoya, iyo siraba Nam alekala, nam nankala, nam dhe u minyanyi hulito Nam alekala, nam nankala, nam nankala, nam dhe u mi sege hulito Mbani sege naa, iaayda sege naa Nam alekola sege naa Morobi mana santana ufana bikumar Morumbi mana, nós vamos já ouvir na Gakumã E bani feguenã, bani nhanina Bani feguenã, e bani porro lá Ie si rabonye, bacita ouro de Ie si rabonye, bala de tosido Ie si rabonye, bama da de ouro de Ie si rabonye, bala de tosido Ie si rabonye, bama da de ouro de Ie si rabonye, madame ouro de Ie si rabonye, ala de tosido Fem minuto do dola, bani de a uro da bo Ie si rabonye, ala de tosido Ie si rabonye, bani de a uro de Ie si rabonye, xe rabonye, xe rabonye, enana Fira bo, furoké, bunha, xe rabonye Ie si rabonye, xe rabonye, bala de tosido Ie si rabonye, xe rabonye, lodeu lama xe rabonye Sabonye, 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 do Sabonye, diné, sabonye, do Sabonye, fila, meyadine, sabonye, do Ie sabonye, do Autom c'est faounkye, bulliony, mawhi Matemi, huro de Matemi, huro, galen, mawhi Matemi, huro, galen, couple Matemi, nape, moro la Matemi, huro, galen, mawhi Matemi, huro, galen, vu Cantemi, huro, galen, habonye Abana Obana Um tudo se liga Abana Opected em algum lugar Abana Obana Abana Obana Abana Obana A lá é lé dá aê do sul com quem é de amé de manê ou de ará e dará nada em uma amé Habana, Habana Ika na minha grande na Habana Ika na minha boa o fé, Habana Ika na guiri o cor, Habana, Habana Ngô, Habana, Habana Tchê, Habana, Habana Ngô, Habana Ika na guiri o cor, Habana Tchê, Habana